A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochada ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Na boca o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sempre calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Que eu tô casando Mas o grande amor Toda minha vida é você Na pegada do bruto Fica mais gostoso A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochada Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Na boca o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sempre calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor Eu confesso Que eu tô casado Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sempre calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor Eu confesso Eu confesso Que eu tô casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu tô casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu tô casando Eu tô casando Mas o grande amor Da minha vida é você Essa é pra secar a cerveja do ar Celestão do Bruto De Baimba 1.0 Celestão do Bruto De Baimba 1.0 É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em capina Na via Ianguera Um jato verde linda Em loja doce ribeirão Toda iluminada Feito o céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada Os pneus do chão É Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Em Tubiara entrando em Goiás Quase que eu decodo Feito um avião Ei Goiânia Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Abre o som do paletão E dá o volume aí menino Esses olhos reduzentes Que eu busco agora E se me chamou com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão E o motor desse carro parece que chora O sol agora está nascendo Tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena Tanta correria Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pelas rodovias Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei O bruto tá na área Não chegou Chegou Essa eu vou mandar especialmente pra minha mãe Alô rei Um beijo Celestão do bruto De Baimba 1.0 Todo sábado é assim Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez Outra vez os amigos me chamam Pra algum lugar Mais uma vez eu fico sem saber direito o que vou falar Quero explodir Quero explodir por dentro Encontrar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto ilusão Ir pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Celestão do bruto Ao vivo Pra bater no seu paredão Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam Pra algum lugar Mais uma vez eu fico sem saber direito o que vou falar Quero explodir por dentro Encontrar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto ilusão Quanto ilusão Ir pra cama sem emoção E o vazio que vem depois E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto ilusão Ir pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois É essa graça vai chamar com o bruto, viu? Celestão do Bruto De Baimba 1.0 Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça ruga Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que eu tô pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que acabar com o bruto, né? Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto De peito aberto E juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo E põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos E põe um coração de castigo E põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar O mesmo que pareça está bem Não vou mentir pra ninguém Eu tô chorando por dentro Tento e não consigo esquecer Eu tô querendo chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Eu juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo E põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos E põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Cestão do Bruto De Baiba De Baiba 1.0 Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Ando tão apaixonado Ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Essa é pra beber cachaça aqui Gente Pode cuidar de novo Pode cuidar do coração Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma vez Encarar uma boa E como se o meu coração Fosse feito de aço Fosse feito de aço E como se o meu coração É disso que eu preciso Se o meu coração É isso que eu preciso Puxa Puxa só Ela jogou Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma vez Encarar uma boa E como se o meu coração Fosse feito de aço Fosse feito de aço Fosse feito de aço Amigo Amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui Comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim É o grupo mais homogê do Brasil Mais uma pra maltratar Do Celestão do Bruto Ao vivo Porque na pegada do bruto Fica mais gostoso Tire seus olhos dos meus Que eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Que perdeu esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque eu até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Vem com o bruto Vem com o bruto Mais romântico do Brasil Tire seus olhos dos meus Que eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Dentro daquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque eu até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Você é linda demais Dentro daquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque eu até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Que só diz que te quer Que só diz que te quer Essa é pra se apaixonar Vem com o bruto Românticos são poucos Românticos são loucos Desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são limpos Românticos são lindos e pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha e sem juízo São tipo populares Que vivem pelos bares E mesmo certos vão pedir perdão Que passam a noite claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo de uma outra Desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Porque na pegada do bruto Fica mais gostoso Românticos são poucos Românticos são loucos Desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são limpos Românticos são lindos e pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha e sem juízo São tipo populares Que vivem pelos bares Que vivem pelos bares E mesmo certos vão Uma outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Celestão do Bruto Ao vivo Celestão do Bruto De Baimba 1.0 Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pode até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Na pegada do bruto Fica mais gostoso Minha gravações Serestão do bruto De bar em bar 1.0 Vem com o bruto São Paulo são as teclas Ela me fez Ela me fez Comprar o carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais pra gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser fião De ouvir modão Deu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser fião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não É de bar em bar 1.0 Serestão do bruto Vivo Ela me fez Comprar o carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais pra gente Mas que menina indecente Aí não a gritei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser fião De ouvir modão Deu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser fião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Não deixo não O meu amor Que vale isso não Quem vai mais Até a próxima